A assuntura levanta o seu deputado Cira e a plenária do Parlamento Nacional, segundo a NEM. O deputado Adriano Nascimento, o seu bancado é o Partido Democrático Gatac e a situação em estado de emergência. O governo está tomando a atenção para as necessidades de Cira e as necessidades de Cira. Durante a aplicação do lockdown na nação, Tailândia, Singapura e Atomai Moshe e Itania nação. Nenemos estudantes de Cira e a Indonésia, Filipina e a nação Cira e a nação Cira. Nenemos, deputada Elvina Souza, o seu governo atuou o subsídio Ruma para estudantes de Cira e a nação Cira. Ainda a deputada Gabriela Alves, a deputada Gabriela Alves, a deputada Gabriela Alves, Tanto estudante não será selo que não é serviço.